Apresentamos a nova geração do Galaxy Watch Active. A maioria dos relógios apenas registra dados. Por isso, criamos um Smart Watch que não apenas coleta informação, ele é inteligente o suficiente para interpretá-la. Desenvolvemos sofisticados sensores de movimento que monitoram as atividades diárias. Como um personal trainer, o Smart Watch dá dicas para você melhorar sua performance e alcançar seus objetivos. O Smart Watch detecta sozinho quando você está ativo e quando não. Ele foi projetado também para medir seus níveis de estresse. Assim, você pode fazer uma pausa quando precisar. Além disso, é configurado também para funcionar perfeitamente com o aplicativo Samsung Health. Assim, você pode monitorar sua saúde, seu bem-estar e até a qualidade do seu sono. Criamos também o revolucionário sistema PowerShare para você carregar o seu Galaxy Watch Active apenas encostando no seu Galaxy S10 ou Note 10. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma pulseira, customizar o mostrador e deixar o seu Galaxy Watch Active trabalhar. Galaxy Watch Active Nova Geração O relógio inteligente